No capítulo de hoje da novela Mar do Sertão, depois de descobrir que Tertulha encomendou a vida de José Mendes, o coronel Tertulha até tenta persuadir Fubá Mimoso a desfazer o acordo que seu filho fez com ele e ir embora de Cantapedra sem promover uma grande tragédia no local. Percebendo que o jagunço se recusa a aceitar a proposta e que Zé Paulino está sem saída, o fazendeiro resolve levar o seu ex-funcionário direto para sua casa na intenção de protegê-lo e evitar que seu filho carregue a culpa da morte dele. Ao se deparar com o seu grande rival dentro de sua própria casa, Tertulha fica completamente revoltado e resolve partir para cima travando o embate com José Mendes. Furioso, o filho de Deodora vai questionar O que você está fazendo aqui? Pode sair da minha casa agora! Revoltado por imaginar que por conta do Playboy ele está correndo risco de vida, o ex-vaqueiro questiona Foi você, não foi? Foi você que contratou esse pistoleiro para acabar com a minha vida? Assume logo Tertulhinho Por culpa sua, a minha família também está em risco A Kandoca pode estar correndo o perigo e o Manduka também Mesmo sem admitir claramente que foi ele o responsável pela chegada de Fubá Mimosa à cidade, Tertulhinho vai ser bem claro e vai dizer que quer ver Zé Mendes enterrado debaixo de sete palmas de terra. A discussão entre os dois vai começar a pegar fogo e mais uma vez os ânimos vão se alterar, fazendo com que José e Tertulhinho partam para cima um do outro com toda a fúria, Tentando impedir que o embate entre os dois, o Padre Zezo que estará presente na fazenda vai se colocar na frente deles e vai dizer Meus filhos, vamos manter a calma. A violência não vai levar vocês dois a lugar nenhum. Vamos conversar como duas pessoas civilizadas. Vocês precisam tentar se entender. Fazendo cor as palavras do Padre, o Coronel Tertulhinho também vai repreender seu filho e o ex-funcionário. Furioso, o fazendeiro avisa, vocês dois parem agora mesmo, olhem ao ponto em que está a briga de vocês. Por causa disso, nós temos agora na cidade um pistoleiro descontrolado, um homem que vai ser difícil de se parar. A gente precisa pensar numa solução para isso agora mesmo, precisamos tirar esse tal de Fubá Mimoso de Canta Pedra. Enquanto Tertulhinho vai seguir pelos cantos reclamando do que seu rival esteja escapando do ataque que ele encomendou com a ajuda de seu pai, Zé Mendes estará em outro canto, revoltado pela atitude do filho mimado do Coronel. Sabendo que o empresário é o homem mais ponderado e maduro, o Padre Zéza vai ter uma conversa com Zé Paulino e vai dizer Meu filho, deixa essa história de lado. Por você e pela sua família e por toda a cidade de Canta Pedra, você não merece passar por mais uma tragédia. Eu não quero você pensando em se vingar do Tertulhinho. Se vocês continuarem enfrentando um ao outro, isso não vai terminar nunca. Você já voltou pra cá com vida, retomou o amor da sua vida e está se aproximando do seu filho. Entendendo os argumentos do Padre Zéza, Zé Mendes promete ao homem de Deus que irá reconsiderar o seu plano de vingança, mas que ainda assim quer justiça pelas pessoas que estão tentando atentar contra a sua vida. Revoltado com a atitude de Tertulhinho, ele vai dizer Eu não quero vingança, padre. Eu quero justiça. Isso que o Tertulhinho tá fazendo é muito errado e ele tem que pagar na cadeia por estar tentando tirar a minha vida. Entendendo o ponto colocado por José, o padre vai concordar que o filho do coronel deve ser punido pelas leis dos homens por trazer Fobabimoso a Canta Pedra. Mas antes de continuar, me conta nos comentários que nota que você tá pro Padre Zéza na novela Mar do Sertão. Você acha que o padre está certo e que José deveria desistir de se vingar de Tertulhinho? Aproveite também e diga nos comentários qual é o seu nome e a cidade de onde você tá assistindo o nosso resumo. E não esqueça de deixar o seu like no vídeo e se inscrever aqui no nosso canal. Tentando fazer de tudo pra descobrir o que pode ter contaminado o solo e causada a intoxicação sofrida por Serino, Kandoka vai em encontro de Sabá Bodó, já que o ex-prefeito promoveu diversas alterações nos terrenos da cidade no passado. Enfrentando o marido de Nivalda, ela vai dizer Prefeito, por causa das suas falcatruas na cidade, nós já quase estivemos a primeira vítima. O filho de Pajéu ficou no hospital por conta de uma grave intoxicação. Eu vou descobrir tudo o que você fez pra ter causado essa contaminação no solo e você vai ficar o resto da vida atrás das grades. Revoltado com as acusações, Sabá Bodó vai dizer que Kandoka está tentando caluniar ele e que sua sugestão sempre foi feita de forma correta e preservando as terras de Canta Pedra. Caindo nas lábias de Xaviera, que terá feito uma grande encenação pra deixar o marginal comovido, Fubá Mimoso promete que nunca mais fará mal a ninguém em sua vida e que, pra surpresa de todos, resolve se entregar à polícia sem demonstrar qualquer tipo de resistência. Ao ver o delegado em sua frente, o jagunço vai dizer Eu me entrego. Pode me levar direto pra cadeia. Eu já fiz mal a muita gente nessa vida. Já mandei muita alma direto lá pra cima. Mas de agora em diante, por conta do milagre que eu acabei de presenciar, eu sou um homem novo. A partir de agora, serem um homem de bem que está decidido a se redimir dos seus pecados. Em meio a todos os comentários feitos pelo pistoleiro, Florobar Romeu vai ficar completamente surpreso com a atitude de Fubá Mimoso de se entregar com tanta facilidade. Antes que o jagunço acabe mudando de ideia, o delegado vai algemar e levar o forasteiro direto pra cadeia de sua delegacia. Felizes por notar que o fim do Matador será justamente atrás das grades. Xaviera, Timbo e Anitta vão comemorar demais que o plano elaborado por eles três tenha dado certo e que o resultado da encenação feita pra enganar o jagunço tenha gerado a prisão imediata dele. Muito aliviados, os três vão achar que finalmente José Mendes está livre e a salvo de sofrer um atentado de Fubá Mimoso pelo menos por enquanto. Pouco tempo depois, Timbo vai acabar aparecendo na delegacia, mas dessa vez sem estar disfarçado e vai acabar ficando de frente com o jagunço novamente. Ao ver o Matuto diante dele, Fubá Mimoso vai acabar reconhecendo o marido de Teresa e vai dizer Eu conheço o senhor, tem algo muito familiar na sua pessoa. Tentando se esquivar, Timbo até vai dizer que o pistoleiro deve estar lhe confundindo com alguém, já que seu rosto é muito comum pelo sertão. Mas demonstrando ter certeza do que diz, o jagunço vai finalmente se dar conta de que Timbo estava na encenação feita por Xaviera. Caindo na real, o Fubá Mimoso vai se dar conta de que foi enganado e que se entregou para a polícia porque caiu em uma bela armação do trio de amigos. Ainda com muita dificuldade de manter o clima de paz entre eles, Tertulinho e José Mendes vão se enfrentar mais uma vez e vão trocar acusações por conta dos acontecimentos recentes entre os dois. Contando com a chegada de Candoca no local, Sepolino vai se entregar para sua amada e os dois vão se beijar novamente. Ao ver a cena da sua ex aos beijos com seu rival, Tertulinho vai ter uma nova crise de choro e vai ficar completamente desesperado por perceber que todos os seus planos estão dando errado. Para piorar ainda mais a situação, Zé Mendes terá convidado Candoca para ir embora de vez de Cantapetra com ele, já que percebeu que sua vida na cidade com a mulher e o filho vai ser sempre dificultada pela fúria de algumas pessoas da região. Saindo da fazenda do coronel, o Padre Zezo vai se surpreender ao ver uma aglomeração de pessoas na porta da delegacia da cidade, por conta de uma suposta aparição de uma santa no local, e vai ficar bastante espantado por notar que as armações de Timbor tenham gerado o caos em Cantapetra. No final do capítulo, Zé Mendes vai questionar Candoca sobre a sua oferta de ir embora da cidade com ele e com Manduka, para viver uma vida diferente e construir uma família longe dali. Música Legenda Adriana Zanotto